Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora do show da banda Mayhem, a banda norueguesa de heavy metal, que teve dois shows cancelados, o primeiro lá em Porto Alegre e agora em Brasília, aqui no Brasil. Infelizmente, resolveram censurar a banda porque supostamente houve no passado um integrante da banda que fez declarações que o pessoal considerou discurso de ódio. Olha que absurdo isso. Nem era o integrante atual da banda, era o integrante no passado que fez essas declarações, a própria banda diz que é contra, que não tem nada a ver com isso. E aí, como é que vai funcionar esse negócio? A partir de agora, se teve uma ligação no passado com alguém, acabou a banda, né? E por outro lado, eu tenho certeza que o Mayhem vai sair dessa maior do que chegou. Eu não conhecia a banda, já entrei no YouTube pra ver uns videozinhos, umas músicas dele, tem umas músicas legais, é um pouco pauleira demais pro meu gosto, eu gosto de uma pauleira mais moderada, mas gostei, gostei, vou procurar ver mais. De repente, olha só que coisa, né? Eu tenho certeza que tem muito jovem que tá conhecendo a banda agora e pode acabar gostando justamente porque os promotores resolveram dar uma de ai não, eles um dia, houve um cara que falou não sei o que lá, então temos que proibir a banda e coisa e tal. Um absurdo completo. Essa notícia foi sugerida por arquiteto Dom Capistão, Goulart e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A banda é acusada de práticas discriminatórias. E veja, não existe esse crime na legislação brasileira de você ter uma música com alguma coisa que fale errado. Não tem isso, até porque foi justamente visando proteger os artistas que a Constituição de 1988 foi feita. Por quê? Porque na época da ditadura militar aqui no Brasil, o que acontecia era a censura exatamente desse jeito, mas contra o pessoal da esquerda, né? Porque o pessoal da esquerda queria fazer músicas de protesto contra o regime militar e coisa e tal. E daí, justamente por... Você pode entender que os protestos deles eram errados também, eles queriam o comunismo. É um absurdo isso. Comunismo é uma coisa muito errada. Não é uma coisa que ninguém defenda. Mas, enfim, eu defendo a liberdade de expressão. O cara pode ter a opinião dele, mesmo que a opinião dele seja terrível. Ele tem todo o direito de ter a opinião dele. Eu não tenho nada contra isso, né? Sempre deixei muito claro essa minha posição sobre a liberdade de expressão. Acho que as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem. Até porque, no momento que você começa a censurar, olha o que acontece. Você desperta a curiosidade. Eu tenho certeza que muita gente ficou conhecendo essa banda por conta desse escândalo que estourou aqui, desses procuradores. Ai, não, não pode. Porque é discurso de ódio, não sei o que lá e coisa e tal. E veja, ninguém tá defendendo esse tipo de coisa, não. A própria banda falou aqui, ó. Que é uma banda apolítica, que não tem nada a ver com política, que parece que ex-integrantes da banda estão envolvidos com apologia. Que coisa é essa? O cara não é mais integrante da banda, saiu da banda. E as músicas da banda não tem nada disso. Eles têm umas músicas meio pesadas e coisa e tal, como é tradicional de rock pauleira, né? Falando contra cristianismo, contra religião e coisa e tal, invocando demônios, esse tipo de coisa. Mas isso daí, cara, isso aí é fichinha em rock, né? As músicas da banda em si não tem ligação, não tem nada disso daqui. O que houve foram pessoas que já foram integrantes da banda, que deram algumas declarações meio polêmicas no passado, até com o intuito de forçar, de causar pra tornar a banda mais conhecida. E no final das contas, o pessoal pegou esse negócio e não, não pode. Repara o absurdo que é esse tipo de coisa, né? Veja como o efeito Streisand funciona aqui na era da informação, né? Olha só, essa banda, ela ia fazer um show pra quem é fã da banda. Quem é fã da banda já conhece as músicas da banda, já gosta das músicas da banda. Vai pra show de rock quem gosta da banda, no final das contas, né? E a mensagem que eles passam ali, como eu falei, as músicas não tem nada dessas coisas de nazismo ou de preconceito e coisa e tal. O que teve foram declarações de ex-integrantes que falaram merda lá atrás, né? Aí, ou seja, quem que ia ficar conhecendo esse show? Ninguém, não é uma banda tão conhecida assim, não é uma coisa que cause um fuzuê. Só o pessoal que gosta mesmo da banda que tava empolgado com a coisa, né? Agora, como eles criaram esse escarcel todo, saiu aqui no Globo, saiu em outros jornais e coisa e tal, um monte de gente tá olhando e falando Ah, que legal, o que será que tem nessa banda aí, né? E pronto, e vai acabar ouvindo isso aí. O que eles vão fazer? Vão proibir a banda no YouTube aqui do Brasil também? Quero ver só os produtores fazendo isso. Porque esse tipo de coisa só piora. Quanto mais o pessoal tenta censurar, tenta esconder uma informação, só acaba gerando mais informação, mais gente discutindo o assunto e mais gente vai ficar conhecendo a banda. E desse pessoal que vai ficar conhecendo a banda, olha só, vocês aumentaram o fanbase da banda aqui no Brasil. Daqui a pouco vai ter gente saindo daqui de excursão do Brasil pra ir ver o show na Argentina, que lá continua podendo cantar as coisas sem problema, né? Fazer o show sem problema. Enfim, parece que o show em Porto Alegre foi cancelado por um promotor que deu xilique lá em Porto Alegre. Em Brasília, eles já tinham falado com a justiça, já tinham acertado tudo, tava confirmado o show, mas na última hora um promotor lá em Brasília também deu xilique e resolveu proibir esse show também. Por que não? Porque há evidências de que integrantes, ex-integrantes e coisa e tal... Ou seja, não tem nada certo, não tem nenhuma música que fale disso, não tinha nada no show que diga isso, a banda não é uma banda política, ela não fala de política. E, no entanto, calaram a banda. A troco de quê? A troco do promotor. É o que eu falo, esse pessoal tá precisando de coisa pra fazer. Deve tá faltando coisa pra fazer. É o que o Hans Hermann Hoppe fala na produção privada de defesa, né? O funcionário público, como ele não tem incentivo para ter lucro pra produzir coisas, né? O que ele faz? Ele prefere, ao invés de procurar, sei lá, quadrilhas perigosas, ou procurar enfrentar o crime, enfrentar a violência, enfrentar assassinos, o cara, o que eu vou fazer isso? Não faz diferença nenhuma pra mim, eu não vou ganhar mais se eu fizer isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encher o saco do cara da banda que tá querendo cantar umas músicas aqui. Ou então, como eles fazem aqui, os guardas aqui ficam enchendo o saco de motorista, querendo multar motorista e coisa e tal, porque sabe que o motorista é inofensivo, não vai reagir, não vai dar problema. Então, o Estado que surge com a proposta de prover segurança para a população, essa é a função básica do Estado, garantir a segurança da população. É isso que o Thomas Hobbes falou lá na base, o Estado, a função básica dele é essa, cada pessoa que tá no Estado abre mão de um pouquinho da sua liberdade pra que o Estado garanta a segurança de todas as pessoas e coisa e tal. Só que ele é incapaz de fazer isso. Por quê? Porque automaticamente, como ele viola a lei do mercado, ele é uma entidade monopolista, você não pode optar por outro Estado pra te dar segurança, você tem um Estado só que vai te dar segurança, os funcionários públicos acabam optando por correr atrás dos crimes que são mais tranquilinhos pra eles correrem, né? E fica correndo atrás de show de banda que não tem nada a ver, enfim, multar carro, estacionou errado, não sei o que lá, coisas que eles sabem que não vai dar dor de cabeça pra eles. Eles ganham o salário deles, podem fingir que estão trabalhando, dizendo, olha, eu estou ajudando. É o garotinho lá do Simpsons lá, o cara, eu estou ajudando, ele tá fazendo porra nenhuma, não tá ajudando merda nenhuma, né? Enfim, é, é isso daí. É mais um Estado fazendo estadícia, troco de nada, censurando a banda, sem motivo nenhum. O lado positivo é que muita gente vai conhecer a banda a partir de agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.